Olha, Uzi, ficou um pouco mais difícil um brasileiro vir para cá fazer medicina, porque as contas aumentaram muito, a inflação aqui é bastante alta, então ficou um pouco difícil se manter mensalmente aqui. Se você tem uma boa condição financeira no Brasil, talvez ainda seja viável. Se a sua intenção é fugir da má condição financeira do Brasil, talvez seja infiável, porque o aluguel aqui é muito caro para o estrangeiro, para você viver aqui bem, digamos, sem um aperto, o ideal seria compartilhar apartamento, ou dividir um apartamento. A faculdade onera 30% por ano, então as faculdades particulares têm aumento significativo anualmente. Tudo isso deveria ser levado em consideração ao decidir vir ou não, porque nós projetamos o primeiro ano, mas são sete anos de carreira. Então, a pessoa sempre tem que projetar no futuro. Como eu vou me estabelecer financeiramente daqui a tantos anos? Meus pais terão condições de me manter? Trabalhar aqui enquanto estuda medicina não dá, porque o curso consome o nosso tempo, as aulas são matutinas e vespertinas, então um horário de trabalho flexível não tem. Então, você precisa realmente de alguém que te ajude financeiramente. A não ser que você se arrisque a estudar na UBA, que é a universidade pública, onde você tem um tempo mais flexível e pode, então, conciliar estudo e trabalho. Com relação aos brasileiros, o novo presidente, nós ainda não pudemos perceber nenhum tipo de mudança, nem positiva e nem negativa, porque ele está no poder há pouco tempo. Mas os argentinos em si já estavam querendo uma mudança há muitos anos. Então, essa eleição presidencial, onde o Macro foi eleito presidente da República, foi uma espécie de voto-protesto. Eles já estavam cansados de uma era da Cristina Kirchner, e então deram essa oportunidade ao Macro para ele mostrar algum tipo de serviço diferente do dela. Nós já vimos alguma diferença? Sim, nós já vimos. Por exemplo, ele tirou os subsídios da maioria das contas, das contas de água, das contas de luz, das contas de gás. Então, onerou muito, aumentou muito a despesa para quem vive aqui, bancado por pai e mãe. Por exemplo, uma conta que era 100 pesos, agora nós pagamos 600 pesos na conta sem o auxílio do governo. Foi uma atitude dele para melhorar a economia do país, mas que feriu o brilho de muita gente, principalmente de nós estrangeiros que vivemos aqui ajudados, sem uma renda fixa no país. Então, isso dificultou um pouco a nossa vida. Mas a gente compreende que isso é necessário para que a economia desse país se estabilize, e nós concordamos com as atitudes que ele toma, porque, independente de sermos brasileiros ou não, nós moramos na Argentina, e a ideia é que ele faça um bom governo para a Argentina. A adaptação, o que torna a adaptação mais difícil aqui, talvez seja o idioma, porque é um idioma totalmente diferente do português, apesar de serem parecidos. Eles são dois idiomas distintos, então isso já dificulta um pouco a adaptação. Mas eu acho que o que mais a gente sente falta quando chega aqui é da comida. Talvez a comida seja o processo de adaptação mais demorado que um brasileiro tem quando chega aqui em Buenos Aires. Eu acho, né? Pra mim. Se eu já tive namorados argentinos. Não, nenhum. Os argentinos são bastante bonitos, se eu posso dizer. Mas, talvez, o que existe entre as brasileiras aqui é um consenso de que namorar um argentino é muito difícil, porque eles têm algumas características, talvez, culturais que não sejam parecidas com a nossa. Do Brasil, o brasileiro é mais expansivo, é mais comunicativo. E os argentinos, pelo que as minhas colegas me contam, já são um pouco mais frios, um pouco menos comunicativos, então isso gera alguns conflitos com as brasileiras e eles acabam tendo muita DR, discutem bastante a relação. Olha, nós temos bastantes colegas argentinos. Se a gente fosse falar em nível de amizade profundo, não teríamos muito, até porque nossos contatos com os argentinos são mais no que são os hospitais, a faculdade, nesse âmbito mais direcionado à medicina. E, no meu caso, por exemplo, na igreja, nós temos, assim, aí sim nós poderíamos dizer que eu teria alguns amigos argentinos, porque nós já temos um contato mais íntimo, mais próximo, mais pessoal. Mas, assim, eu não sei se a fama deles procede, mas eles são, assim, difíceis. É um pouco difícil. Nós somos personalidades distintas, os brasileiros e eles. Nós somos expansivos, nós somos comunicativos, nós somos cordiais, nós damos bom dia, boa tarde, boa noite, a gente ri, nós conversamos. E eles são um pouco mais recatados, mais fechados. Então, eu não sei se tem muito brasileiro que tem uma relação de amizade íntima e profunda com o argentino, não. Agora, o grupo de brasileiros aqui, a comunidade brasileira aqui, essa sim, é bastante forte. Olha, esses últimos meses estão sendo bastante intensos. Primeiro, que eu tenho que conciliar a faculdade a um bebê de sete meses. Então, só isso já suga bastante a minha energia. Mas, principalmente, porque nós estamos nesse processo de revalidação de diploma, se nós seremos chamados para umas médicas ou não, se nós aprovaremos o final de carreira ou não, que aqui, no final do curso, tem o exame final de carreira, que é o temor de todos os finalistas aí da carreira de medicina aprovar ou não esse exame final. Então, eu acho que a tensão está no pico de 0 a 100%, digamos que esteja em 90% nessa altura do campeonato. Com certeza, o meu ciclo se expandiu porque o meu filho é argentino. Então, com certeza, o Bonizaris será sempre uma opção nas nossas carteirinhas de viagens. Ele é argentino nato porque nasceu no país e ele é brasileiro porque os pais são brasileiros. em especial eu, que sou a mãe, todo filho de brasileiro, não importa onde nasça, é brasileiro e tem direito à cidadania. Mas, na documentação dele, ele é argentino. Posso falar sinceramente? Se meus colegas argentinos me escutam falar nisso, eu acho que eles me deserdam e me exilam desse país. Mas eu acho que o momento mais alegre para todo brasileiro aqui foi quando a Argentina perdeu a Copa do Mundo. Não teve outra alternativa. Nós sofremos tanto aqui, os brasileiros de uma forma geral, que aquele momento foi solene. Apesar de nós não termos ganhado nada, ver que outra seleção levou o título, acho que foi um momento bastante feliz para nós brasileiros. E o momento mais triste que eu já passei aqui na Argentina são todos os momentos de perdas aí no Brasil. Porque, como nós estamos longe, nós perdemos algumas oportunidades ímpares de estar com os nossos familiares. Tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos de tristeza. Então, essa distância, todos os eventos que acontecem na nossa família e nós não podemos participar, talvez estes sejam os momentos mais tristes que nós passamos aqui. Eu acho que nós todos que viemos aqui em busca de uma oportunidade de futuro, somos gratos ao país que nos acolheu, porque nos deu a oportunidade de nos formar na carreira que nós escolhemos. Então, a minha gratidão à Argentina é eterna, porque eu tive a oportunidade que, infelizmente, eu não teria e não tive no Brasil. Além disso, ela me deu um filho. Então, eu não posso ser mais grata que obter um diploma e um filho argentino. Então, eu não posso ser mais grata que obter um diploma e um filho.